Vai começar a partida, bola em jogo pra você ligado na Globo, começa Santos e Onze, calmas aqui no Pocambi. Vem o time do Santos pro campo de ataque, Danilo tentou e conseguiu fazer o passe, no meio do caminho houve o corte, voltou pro Neymar, bateu pro gol! Gol! Gol, Neymar, do Santos! A jogada é bem trabalhada, começa com o Neymar que vira o jogo pro Danilo, o Zé Eduardo se mexeu, ele tentou, a defesa cortou, mas aí a defesa não contava que ela caísse no pé de Neymar. E numa fase que ele continua tecnicamente, individualmente brilhante, mas joga às vezes simples, objetivamente, como os grandes jogadores jogam. O que fez agora Neymar? Bateu firme, seco na bola, pro fundo do gol! É um técnico que deixa o time com cara de time, né? Vamos ver essa arrancada do Neymar, sem tirar isso, ó, a habilidade, a chegada do campo de ataque. Olha, o Elano bateu pro gol! E ela passa perto! Preparado pra cobrança, Coeiro. Lá vai ela, pra dentro da área, conseguiu desviar, olha a chance da cara do gol! Gol, gol, Renteria, do Onsicaldas! Olha a posição do Pará, quando esse jogador trisca de cabeça. O Pará, que tava marcando o jogador lá, do lado de lá, esse jogador que tava lá, sim, tava em posição no pé de neymar, mas o Renteria tava legal. Aí o Zé Eduardo, tentou a tabela, bolão do Elano, bolão do Elano, recebeu o Neymar, entrou, agora tocou a bola pro Zé Eduardo! E ela passa por ele, vai embora pela linha de fundo! Bota o Mirabarri pra correr, aí um lance perigoso, ele dominou, se aproximou, o Moreno, Mirabarri, vai levando, com perigo, entrou na área, chega pra tomar dele, o Léo pegou o rebote, e o Carboneiro bateu pro gol, o Rafael pega firme! É Elano que bate, pé direito, passa pela madeira e passa como um foguete perto da trova direita. Recebe o Neymar, boa movimentação, olha a chegada do Elano, tem a chance do gol, tem o Zé Eduardo, pode desencantar, Zé Eduardo bate pra fora! Tá difícil desencantar, porque aí foi tudo direitinho. O Santos adiantou a marcação, tomou mais uma, vai Marouca, dominou, rolou pro Neymar, cortou na frente, tentou a dividida, Elano bateu pro gol, olha o Zé Eduardo na chance do rebote! Adriano jogou no Arouca, boa movimentação, imposição legal, o Neymar, cortou o adversário, mais um apelote! Pena! Lida de máxima! Marca o árbitro Henrique Iosses! Neymar pra cobrança do pênalti, 40 minutos, o Santos pode fazer o gol da classificação, o gol da semifinal, partiu o Neymar, bateu, defendeu o goleiro no rebote, de novo o Martínez! E não é que ele pegou o pênalti, não é que ele pegou o pênalti, defendeu o Martínez! A falta perigosa, partiu o Nunes, bateu, passou pela barreira, passou pelo gol, foi embora pela linha de fundo! A falta vai ser cobrada pro time do Santos, bem frontal, partiu o Neymar, ele que bateu essa, tocou na barreira! E o árbitro pita! Termina o jogo, o futebol brasileiro está na semifinal da Libertadores! O Santos vai pra semifinal da Libertadores 2011! O Santos vai pra semifinal da Libertadores!